Essa eu fiz para as menina que se desbraba na dança Essa eu fiz para as menina que se desbraba na dança Olha só mulheres, não vale por a mão na cintura, tá? Não vale por a mão no joelhinho A partir de agora Só o bumbum que balança Abaixa, levanta Abaixa, levanta E nesse desafio perde a primeira que cansa Não para não meninas Só o bumbum que balança Bumbum que balança Bumbum que balança K-K-K-K-K-9 Essa eu fiz para as meninas Que se desbraba na dança Na dança Na dança E agora, preparem Só o bumbum que balança Bumbum que balança Bumbum que balança E nesse desafio perde a primeira que cansa Não para não meninas Só bumbum que balança BUMBUM QUE BALANÇA KKKK9 KKKK9